E aí madruguinha, preparado? Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar O momento é vista feliz achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Mas com outra tensão Tá sem casa e sem rumo e você é uma corrupção E agora será que aguenta parar sozinha? Se sabia de tudo se vira a culpa não é minha O teu prêmio que não vale nada estou te entregando Fazendo mal lá fora e ela ainda saiu chorando Essa competição por amor só se veio pra me machucar Ela sonou você agora, vai E agora? O traidor me faça esse favor Todo mundo agora! E eu, eu quero ver você morar 음fiel! E só te expusando do meu coração E eu, eu, euquê! O teu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as malas lá fora e ele anda saiu chorando Essa compreensão por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar E um traído me faça com esse favor Eu quero ver você morar num motel Eslotei o sangue do meu coração Infiel, agora ela vai fazer o meu papel E aí vai ser ela que vai enganar Você não vai mudar Eu vou chamar um rapaz aí